WC no beat WC no beat Não vem com esse cavalo branco achando que vai me levar Nunca fui daquelas que um dia sonham com o altar Minha vida hot star, isso não tem quem evite Contando a nota de 100 com o WC no beat Sai da frente, aves passa, a luz tá chegando Eita que bonde lindo, perfume exalando Gravação de mais um clipe agora, tamo no cenário aqui bonito WC no beat, Ludmilla, Vitão Chega aí, vou sentar aqui um pouquinho pra conversar com vocês Eu tô muito feliz com esse projeto Foi uma parada que eu criei já ter um tempo E tá podendo concretizar com o clipe É demais, eu tô dando meu sangue pra esse novo projeto que tá vindo em 2020 Me sentindo artista de Hollywood, pai, desgraça Vai, desce, vai, sobe Século XXI Coisinha mais pra frente Crazy love and bad girl Rainha do Mad Mad Sair com ela, meu querido, é só vantagem Beija as amiga e ainda faz menagem Vai, desce, vai, sobe Vai, desce, jogando Vai, desce, vai, sobe A bestada parando Vai, desce, vai, sobe Vai, desce, jogando Então, tá nessa faixa foi, assim, um prazer enorme O W me mandou essa base E eu fiquei apaixonada e na hora me deu uma vontade de pôr um cor gigante Saiu esse hit E depois logo o Vitão entrou também Fiquei mais feliz ainda porque eu amo o som do Vitão Tá fazendo parte desse novo projeto do WC Que tem vários artistas incríveis Pra mim tá sendo incrível também É, todo sucesso do mundo pro WC Que ele merece demais É um cara super talentoso Eu tô muito fechada com ele Um beijo, W Vai, desce, vai, sobe Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você me amar Que eu gosto de fim de semana De rolar na praia E você para se BluTV Que o Zão Team Maya falece Se nós não tiver E se tu não me quiser Mas aí também fechou O que não falta é mulher Pra você não falta, amém Então muito é o som que tem Menos dinheiro na semana É melhor transar também Mano, pra mim foi muito da hora Estar nessa faixa com o W Desde o primeiro momento que ele me mandou a música Eu já gostei de cara E ainda mais que ele não falou que chamou de Mila Eu meio que já aceitei de cara Pelo fato de ter ela E pelo fato de eu ser muito fã do W Tá ligado? Há muito tempo já Admirar o trabalho dos dois E... Pô, é isso Estou muito feliz de estar nesse som A música é muito boa Tenho certeza que vai... Mano, que vai bater demais Que as pessoas vão gostar Vão se identificar E... Isso Tchau Tchau Tchau